Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Estituirei Mistituirei Tuas forças E te atrairei A mim A te darei Novas vestes Filho amado Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, 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 descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Cuido eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Te louvarei 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 Não quero interromper O teu silêncio apaia Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar vem pra me confundir Oh pai não deixe as ondas Minha fé diminuir Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu oxigênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração 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 Amém Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 O Espírito de Deus Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, O Espírito de Deus está aqui, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, O Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Móve-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim, Jesus Móve-te em mim, Senhor Móve-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim, Móve-te em mim Móve-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és Tão lindo Tu és Tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Oh, Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Sim, Senhor Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Oh, meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim, Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim Nós declaramos que Tu és O único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és O Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és O Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és O Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Porque Tu és lindo Tu és lindo Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Senhor Oh Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és tão lindo 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 Mãe dolorosa Que aflita a chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos roubos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo escutais Cruelhos profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos roubos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de herodes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos roubos Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus não achais Que sustos sofreste Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos roubos Mãe dos pecadores Que dor indesível quando encontrás Com a cruz às costas, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos focos, Mãe dos pecadores A dor ainda cresce quando contemplas Jesus expirando, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos focos, Mãe dos pecadores No vosso regaço, Seu corpo abrigais Com Ele abraçada, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos focos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho, então suportais Cruel solidão, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos focos, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores Manda teus anjos Sobre nós E abençoa Todos que esperam Em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também teu espírito De paz e amor O meu coração tem sede Do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa Todos que esperam Em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar E glorificar Quando acordo Olho o céu E canta o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levanta teus anjos Põe o teu escudo Sobre nós Guarda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Para nos ensinar Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar E Te amar Pra Te louvar, Senhor E Te amar Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Os passos que irei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem Ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem Ti Sem Ti Nada posso fazer Onde posso ir Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá Por Tua voz Por Tua voz Sem Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja a minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja a minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Deus é maior Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja a minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja a minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja a minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja a minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente 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 Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão tão perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não é nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família As vezes muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não é nada como pular Tua família Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família Tua família Tua família Tua família Nossa 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 Maria Maria Estrela do Céu Mãe de Jesus Mulher revestida de luz Que vem de Deus Brilhante mais que o sol E as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos Do povo de Deus Maria Maria Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria Que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria Maria Estrela do Céu Mãe de Jesus Maria 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 Mãe de Jesus Maria 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 Am Ernest Maria m longa Maria Maria Mãe de Jesus Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus. Maria, estrela do céu, Arco-íris da nova aliança com Deus. Maria, que o Pai escolheu, Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus. Eis o lenho da cruz, Do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, Do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, Do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, Do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, Do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, Do qual pendeu a salvação do mundo. A morrer crucificado, Teu Jesus é condenado, Teu Jesus é condenado, Por Deus crimes pecador, Por Deus crimes pecador. Pela triste e dolorosa, Nossa mãe tão piedosa, Perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Com a cruz é carregado, E do peso acabrunhado, Vai morrer por Teu amor. Vai morrer por Teu amor. Pela cruz tão oprimido, Pai Jesus esclarecido, Pela Tua salvação, Pela Tua salvação. De Maria lacrimosa, No encontro lastimosa, Vê a imensa compaixão. Vê a imensa compaixão. Em estremo desmaiado, Pede auxílio tão cansado, Recebendo auxílio, Recebendo auxílio. Recebendo auxílio, Recebendo auxílio, Eis no pano apareceu Eis no pano apareceu Outra vez desfalecido Pelas dores abatido Foi por Deus o Salvador Cai por terra o Salvador Das mulheres piedosas Dicião filhas chorosas É Jesus Consolador É Jesus Consolador Cai que ser a vez prostrado Pelo peso redobrado Nos pecados e da luz Nos pecados e da luz Dos vestidos despojado Por alguns esmaltratado Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Pois domina, cruz pregado Insultado, blasfemado Conseguia e confurou Conseguia e confurou Por meus crimes Padecestes Meu Jesus Por mim morrestes Oh que grande é minha dor Oh que grande é minha dor O madeiro vos tiraram E a Marcos entregaram Com que dor e compaixão Com que dor e compaixão No sepulcro No sepulcro vos deixaram Sepultado vos choraram Magoado coração Magoado coração Meu Jesus Meu Jesus Por vossos passos Recebei em vossos braços Amém, pobre pecador Amém, pobre pecador Amém, pobre pecador Amém, pobre pecador Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Encaminho a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita, iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Oh Santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira angústia do meu pobre coração Tira angústia do meu pobre coração Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Se a alma se apagou Se a alma segue aflita Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Já te amado e te amado e te amar Eu te amado e te amado e te amado e te amado e te amar Te amado e te amar Por quem não te amado e te amar Por quem não espera em ti Deus que não te amar e te ame Deus que não espera em ti Por quê? Pelos que não creem eu estou aqui Senhor, estou aqui Estou aqui Estou aqui Senhor, meu Deus, meu Todo Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplauda o Senhor da sua vida Aplausos Em Nazaré Foi com Maria Jovem noiva de José Apareceu Alguém do céu Um mensageiro Sim, seu nome Gabriel Alguns segundos Para pensar E o futuro E o futuro deste mundo transformar O anjo espera O anjo espera Pelo seu sim Mas qual resposta ela dará por fim? Neste momento Tudo parou O céu, a terra, o mar Que nosso Deus criou Naquelas mãos Naquelas mãos A decisão A humanidade espera a libertação Algum Alguns segundos Alguns segundos Para pensar Alguns segundos E o futuro deste mundo transformar Todos esperam Todos esperam Por este sim O Salvador O Salvador Quer nos salvar Assim O Salvador quer nos salvar Pequeno instante De liberdade Mais tão imenso Mas tão imenso Como uma eternidade Poucos segundos Poucos segundos Para decisão E em nossa vida Entrará a salvação Alguns segundos Alguns segundos Alguns segundos Alguns segundos Ela pensou Alguns segundos Alguns segundos E o futuro deste mundo Transformou Agradecemos Cantando assim Jesus Jesus Nos vem Por causa deste Sim Jesus Nos vem Por causa deste Sim O 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 rogai por nós, é Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, é Jesus. Da que essas chagas sagradas sejam em fundo cravadas, Senhor, em meu coração, Senhor, em meu coração. Mãe de Jesus, transpassada de dores aos pés da cruz, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, é Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, é Jesus. Amém. 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 Amém.